Olá, amigos verdenses! Hoje vamos falar da saúde masculina, novembro azul. Convidamos o doutor Renato Calil, clínico da nossa rede municipal de saúde, para nos dar um recado. Bem-vindo, Renato! Obrigado, prefeito. Obrigado pela presença, pelo convite. Milton, obrigado a todos. Bom, rapidamente falar da minha formação. Eu fiz medicina formada na UNAERP, em Ribeirão Preto. Depois eu fiz residência em medicina do exercício do esporte pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, em São Paulo. E sou médico aqui da rede. Então eu estou aqui hoje para dar um recado sobre prevenção. A primeira mensagem que eu acho que a gente tem que deixar é de desmistificar essa coisa do homem não se cuidar. Que é o que a gente vê na prática. O homem se cuida no menos do que as mulheres. Então, principalmente pela forma que é feito o rastreio, né? A gente vai falar um pouquinho aí do PSA, que é o exame de sangue, com o toque retal. Essa junção desses dois, dessas duas abordagens, a gente vai chegar num diagnóstico. Então, essa primeira recomendação já fica pela Sociedade Brasileira de Urologia. Enfim, as diretrizes já falam, então, acima de 50 anos a gente ter esse primeiro consulta com o urologista, fazendo o toque retal. Para pessoas da raça negra e obesos, a gente seria antes, né? A partir dos 45. É, que bom. Então, o PSA e o toque retal é para fazer o diagnóstico, né? Exatamente. O mais importante que isso é a prevenção. Sim, exato. Agora, a gente entrando aí um pouquinho na parte de prevenção. Lembrar que o estilo de vida saudável é o que, de fato, vai prevenir não só o de próstata, mas todos os cânceres, né? Todas as meta-análises, enfim, os estudos mostram que se a gente tiver um estilo de vida saudável, ou seja, com alguns pilares que eu vou citar aqui da saúde, é importante para a gente prevenir o câncer de próstata, né? Que é tão letal. Esse exercício que faz a gente ficar um pouco mais ofegante, né? Então, a gente está conversando com alguém numa caminhada rápida e fica um pouco mais ofegante. Esse é o exercício moderado. De 3 a 5 horas por semana, diluído durante a semana. Só que mais 2 dias de treino de fortalecimento muscular. Então, não basta apenas a caminhada, a gente precisa adicionar o fortalecimento. Isso seria o piso para a gente prevenir as principais doenças crônicas, porque o câncer é uma doença crônica. E as doenças crônicas não transmissíveis são as que mais matam no planeta. Se a gente for analisar um estilo de vida saudável como prevenção, a gente consegue evitar 80% dessas doenças. Estou falando de câncer, diabetes, hipertensão, obesidade. Esse é o mínimo que seria de recomendação. Lembrar que o paciente diagnosticado com câncer deve também fazer exercício físico, porque isso também muda o tratamento depois do diagnóstico, né? A alimentação. Todas as sociedades de câncer já alertam hoje para o perigo da gordura animal, principalmente. Da alimentação com menos gordura saturada, gordura animal e mais alimentos vegetais no dia a dia, porque isso vai melhorar a flora intestinal. E hoje a gente sabe que o intestino é o segundo cérebro. Então, isso também é importante do ponto de vista hormonal para o corpo, para a gente comer mais vegetais. Então, esse seria o pilar número 2. O sono, que seria o outro pilar que a gente pensa também na prevenção do câncer, é a gente ter uma boa higiene do sono. É a gente se preparar para o momento do sono. Então, evitar bebidas açucaradas à noite, celular, televisão. Tentar ter um horário fixo para dormir, para acordar, é importante. Que o sedentarismo, ele é tão nocivo quanto o tabaco. Deixar bem claro para a população que a gente pode estar diante de uma epidemia de câncer próxima para acontecer no mundo. Acho que era mais ou menos isso. E tem também o lado genético, né? Que precisa ser observado, né? Sim, também. Exato. O parênteses de primeiro grau aumenta em... Um parênteses aumenta em duas vezes a chance. Se você tiver dois parênteses de primeiro grau, aumenta em seis vezes a chance de você ter câncer de próstata. Isso é importantíssimo deixar claro também. Bom, isso aí não dá para evitar genética, não dá para mudar. Exato. Mas dá para fazer exercício, ter boa dieta, evitar o álbum, evitar a obesidade, o sedentarismo. Então, é possível a gente, digamos, evitar o câncer de próstata? Sim, é possível e não deixe para amanhã. Tenta modificar seus hábitos a partir de hoje, porque cada dia que passa é uma oportunidade que você perde de mudar a sua vida. E não só a sua, mas da sua família também, né? Porque você acaba sendo exemplo para quem mora com você e para a sua comunidade também. Parabéns, doutor. É mais fácil do que a gente pensa, né? Exato. Tem que começar. Muito obrigado. Obrigado. Foi muito boa a sua colocação, a sua explicação, viu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.